Olha, o hospital de Colorado deve ser reformado e ampliado. As obras terão ajuda do governo e de municípios da região. Depois que ficar pronto, os moradores não precisarão mais vir para Maringá para ser atendido em algumas especialidades. É o que a gente sempre fala. Nós fizemos reportagem aqui no Balanço Geral mostrando o turismo da dor. A quantidade de pacientes que saem da região todos os dias, ou melhor, todas as madrugadas com destino a Maringá para cuidar da saúde. Então, se Colorado vai fazer um investimento no hospital, já vai desafogar aqui. E outras cidades também devem fazer o mesmo. Boa notícia. Vamos ver. O hospital de Colorado pode se tornar referência para 10 municípios da região. O projeto de ampliação do lugar já está pronto. A verba para isso chegando aos poucos. A fundação Vale do Paranapanema, responsável pelo local, entrou no acordo com prefeituras e governo do estado. Cada município ficou responsável por pagar R$ 1,50 por habitante. E isso para a contratação que já foi feita de 7 profissionais. Mas só 3 dos 10 municípios já acertaram as contas. Por ocasião até de algumas dificuldades de caráter financeiro. Nem sempre financeiro, mas sim de processos burocráticos. Então, hoje a fundação está tendo alguma dificuldade por ocasião desses procedimentos burocráticos que entravaram alguns aportes financeiros. O governo do estado se comprometeu a pagar R$ 140 mil por mês e ainda investir cerca de R$ 300 mil para a compra de equipamentos. A obra de ampliação deve começar mesmo em abril e vai ajudar a desafogar o sistema de saúde de Maringá. Uma parte que foi feita no final do ano passado pela fundação já está sendo usada. Uma nova ala está pronta, mas ainda nem foi inaugurada. Mesmo assim, já recebe pacientes, inclusive de ortopedia, que não existia. Antes de agosto, quem precisava desse tipo de especialidade era encaminhado até Maringá. Antes, nossos pacientes tinham que ficar em central de leitos, serem encaminhados até Maringá. E com essa ampliação do hospital, o problema dele vai ser resolvido já de imediato aqui mesmo, no nosso município. Ele é importante pelo fato de desafogar principalmente os hospitais de Maringá, que faz o atendimento para o SUS. E para nós, fundação, é um sonho, que é o que a gente espera para que possamos dar o melhor atendimento para a nossa comunidade, tanto de Colorado como para toda a região envolvida. Notícia boa! Isso é maravilhoso! Cidade de Colorado, então, esse hospital que você está vendo aí vai passar por uma reforma muito grande e vai passar a ser referência em Colorado e toda aquela região, onde nós temos uma audiência muito grande. Atenção, Colorado! Notícia boa! E aí, o que acontece? Desafoga Maringá. E assim deve ser feito com outras cidades da região. As cidades polos aí devem ter uma estrutura de saúde boa. Porque senão, além do risco de enfrentar a estrada todos os dias, às vezes, manhãs com chuva, com neblina, bota os doentinhos dentro do ônibus e traz para o Maringá. Então, vai ter mais conforto. E aí, as autoridades têm que cuidar também para não deixar afrouxar, né? Fica sempre bonito para atender o povo aí. Esse é o sonho nosso, aqui da televisão, do Balanço Geral, até porque a gente recebe muita reclamação aqui com a gente. A gente acaba sendo um para-choque.